Um pego de farda, que estava fardado. Estava fardado, inclusive. Então, um evento televisionado, Brasil inteiro, mundo inteiro, ao vivo, na rede social toda transmitindo ao vivo, não houve nenhuma preocupação em se esgotar o máximo possível dos recursos. A gente faz isso com vagabundo. Eu vejo o policial militar, ao final de uma operação como essa, sair abraçado com vagabundo, dizendo, olha, salvamos mais uma vida. E não houve essa preocupação com o policial militar. Será que o desfecho se deu em razão da concepção ideológica desse policial militar? Que falou de forma muito contundente a respeito dos decretos estabelecidos pelo governador do Estado. Que ele, inclusive, colocou o rosto pintado com as coisas da bandeira do Brasil. Verdade. Será que o conteúdo ideológico, o teor ideológico das suas denúncias atiçaram o governador? Atiçou alguém que não tinha interesse em que ele falasse, permanecesse falando? Isso tem que ser perguntado. Então, mais do que avaliar o desfecho daquela operação, eu preciso perguntar mais uma vez ao governador. Governador, o senhor ajudou a acionar esse gatilho?